O desemprego fechou 2012 com o menor índice histórico e a notícia, é claro, é muito boa. Mas a economia, em ritmo lento, preocupa. Nesta loja, quatro vendedores tiveram as carteiras assinadas em dezembro. Vaga tem. Queria entrar na empresa já e, graças a Deus, consegui. Casos como o de Fábio contribuíram para a queda do desemprego em 2012. Em dezembro, o Brasil chegou ao menor nível histórico, 4,6%. No ano passado como um todo, a média de desemprego ficou em 5,5%. Comércio e serviços têm sustentado a economia. Os números divulgados pelo IBGE mostram que esses dois setores registraram os melhores índices de contratação ao longo dos últimos nove anos e trouxeram o país para um nível recorde de emprego. Mas as diferenças regionais ainda são grandes. Em Belo Horizonte, melhor resultado das seis regiões metropolitanas pesquisadas, a taxa de desocupação ficou em 4,4%. Já Salvador registrou 7,2%. Mas como o desemprego é tão baixo se o país praticamente não cresceu no ano passado? É que o reflexo do desempenho da economia demora algum tempo até chegar ao mercado de trabalho. Por isso, para este economista, apesar do resultado expressivo, é preciso tomar cuidado. Podemos dizer que há pleno emprego e ao mesmo tempo nós temos um crescimento pífio. Nós precisamos, enfim, crescer para poder resolver o problema e poder desenvolver efetivamente o país. Obrigado.